Você sabe que eu tive um... Você teve um cancelamento sênior e eu tive um cancelamento estagiário. Eu tive um cancelamento bem pequeno no ano passado. Mas assim, eu pensei muito em você. Inclusive, na época, eu falei... Eu não sei se é essa belezura de homem que você trouxe com você, mas eu conversei com algum agente seu. Porque... Na época, eu queria te trazer pra algum programa, te entrevistar pra alguma coisa. E eu tava com o contato do seu agente na época. Eu pensei muito em você. Porque o meu cancelamento foi um negócio de dois dias. Mas eu fiquei destruída com aquilo. E eu fiquei pensando no tamanho do seu. E que não foram só dois dias. Durou ali um tempo. Você conhece o Pedro Torinho? Sim. O Pedro Torinho me ajudou. Foi até minha casa. Que legal. Porque eu fiquei péssima. E foi assim, cismaram. Eu tinha um programa. E cismaram que eu tinha demitido as pessoas. Quando eu era a pessoa que mais queria continuar com o programa e mais queria continuar com aquelas pessoas. Então, inventou-se uma fake news nas redes sociais. Que eu era uma megera. Narcisista. Assediadora. Teve uma fulana que nunca eu vi na vida. Que entrou lá pra falar que me conheci. Que eu era uma assediadora. Eu nunca trabalhei com a menina. Aconteceu isso comigo. Eu perdi um contrato de trabalho grande. Porque essa fulana entrou lá pra me chamar de assediadora. Eu fui trend topic de ódio no Twitter. No dia que tinha uma ameaça. No 7 de setembro, que tinha uma ameaça de golpe. O trend topic era eu. Eu tava na casa. Eu sou amiga da Denise Fraga. E o marido dela é um diretor, né? O Luiz. Eu olhia e escorria lágrimas, assim. O que me salvou foi que o Luiz começou a me filmar com o celular dele. E falou, vamos fazer um documentário sobre cancelamento. Vamos transformar isso. Porque eu falei, meu, o que que tá acontecendo? E isso é, tipo, muito pequeno perto do que você viveu. Uau.